Presente nos primórdios da existência de tudo A primeira alma a alcançar o céu O erro de Lucifer trouxe o mal pro mundo Uma rebelião no inferno é cruel E foi assim que surgiram os exorcistas pra limpar o mal de baixo Nenhum demônio pode se redimir Não vão ascender aos céus e pagaram pelos pecados E aê! Muito prazer te conhecer Não me levar mal, se é até legal Mas é chato de doer Mas pelo que eu tô vendo, você é burra pra caralho Sabe que eu sou a dor O maior a... Ninguém me pede O mais foda Não conteste Mas pra tu é pica, mestre Que problema você quer resolver? É tanta coisa que na minha mente passa Querem que demônios possam acender Garota, isso parece piada Achar mesmo que eles podem mudar Essa é a punição que tem por pegar Os anjos não cometem erro Nós somos seres perfeitos Acredite no outro jeito Aceite quanto dá tempo Não dá para escapar Pois o extermínio está pra chegar É fato e logo vai acontecer Os seis meses voltamos e irão temer Mataram um dos nossos Não vai ter perdão Então conseguiram achar uma solução Nós voltaremos em breve E pra demônio não haverá salvação E pra demônio não haverá salvação No inferno causa a destruição É que todos vão morrer Tem pecadores pra vida fodida Eu quero que vá se fuder Sou a pica primordial Igual a mim não tem ideia Nadão Sou Radão Você acha mesmo que vir aqui em cima Vai resolver isso? Acho engraçado Ora, ora, o que vemos por aqui Com a parceira antiga do nosso passado Melhor convencer a sua namoradinha A parar com esse conto de fadas Eu revelo que você era uma de nós Que matou o povo dela E aí, o que acha? Neste tribunal Sempre tenta nos convencer Só que a real É que não tem o que fazer Sua namorada é uma de nós Seu desespero é doendo Amanhã é o grande dia De começo ou e terminou Esse é o teu verso primeiro E comecei a execução E esse cara de vermelho Cê vai perder peito Já que eu sinto enrolação Tá vendo que o rádio tá ultrapassado Garota, me mostrou se você é páreo Tá achando fodona Mas que descaso Tinha sofrendo pra mim do caralho Então venha papai lucifer Que eu vou arrebentar você Fica de deboche Não fode, mano, vai se fuder Eu não aceito, eu não aceito Perder pra você Não, 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 não Eu sou adão O mais foda, o mais pico O melhor de todos Primeira alma, primeiro tudo No fundo do poço Falhando de repente Morrendo tão tempelmente Esse é o fim Pra mim No inferno causar destruição Mas termina a solução Posso o solo da guitarra Que causa demais nação Sua princesa me manda Os dêmonos uma praga Não serão mais ameaça Se preparem para o dia Em que todos vão morrer Pegadores pra vida fodida Eu quero que vá se fuder Sou a pica primordial Igual a mim Não tem ideia Nada Sou Adão L alumular E aí E aí E aí E aí E aí